Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal com o carrão todo sujo Vai vendo a situação! Express tatuzinho, hein? Cê tá doido! Hoje é sabadão, subimos sexta-feira Descarregamos no Cajamar, carregamos no Cajamar mesmo, agora estamos vazios aí, ó Hoje é sabadão, o evento é sábado e domingo e a gente vai descer pra lá A gente vai descer pro evento lá, detalhe, detalhe rapaziada Eu acordei um pouco ruim essa manhã de sábado, ontem tava muito calor E eu fiquei ali no restaurante, eu fiquei ali ó, naquele restaurantezinho ali Fiquei debaixo do ar-condicionado, tomando sorvete Aí meu filho, ó o resultado, narizão trancado, tô tomando medicamento Mas a gente tem que se animar e tem que ir pra lá, né? Porque o evento vai acontecer Então a gente tem que ir pra lá, não tem o que fazer É um evento, algo que eu queria muito ir e acabei acordando nesse estado, assim, nesse... Desse corpo ruim, sabe? Mas fazer o que? Faz parte, né gente? Faz parte Eu ia até tomar um banho aqui agora O pessoal tá lavando ali, tá limpando Ai, ai E eu vou deixar o caminhão lá em Barueri, na garagem No estacionamento E de lá eu vou pegar um Uber Eu vou descer pra Interlagos daí Eu tô conversando com o Diego aqui Pra ver como é que ele vai fazer Né? Ele já me mandou foto, ele já tá lá Hoje é só, se eu não me engano É... É só uma... é classificação Amanhã que é a corrida, né? Acho que é assim que funciona, né? Amanhã que é que vale mesmo a corrida mesmo Pra valer Hoje é só classificação Vai ser a primeira vez que eu vou assistir Uma Fórmula Truque É a primeira vez que eu vou assistir Eu nunca participei de muito Eu não sei se não conheço muito Então, tudo que eu falar de errado aqui Não se preocupem Me corrijam É... Tudo novo isso pra mim E vamos pra lá, né? Vamos pra lá Dá um algo fácil, né, gurizada? Deixa o like Já se inscreve no canal Deixa o meu Instagram No cantoessatelagiramico2i.castro Pra você estar entrando lá no meu Instagram No meu Instagram eu posto conteúdo exclusivo O Instagram aqui Exclusivo YouTube Fechou? Vou dar o máximo Fazer o conteúdo É... Fazer... Como se diz Vou trazer o máximo de cobertura De todos os detalhes É... Esses dias, tá? Entre hoje e amanhã Como é que vai ser Beleza? Então, espero que vocês assistem Todos os vídeos Vocês acompanhem todos os vídeos Que vai vir bastante conteúdo pra vocês Tá bom? Tomara que... Até semana que vem Já esteja melhor Porque semana que vem Dia 16 eu tenho um evento em Avaré Lá no Posto de Mola D'Air Junior Um mega evento Que... Tipo assim... Esse eu fui convidado Beleza, ok Né? Se não desse pra ir Ok Beleza, não deu pra ir Só que o dia 16 eu tenho que ir Tipo, eu não posso faltar Eu fui anunciado É... O meu nome tá em jogo Então assim Eu preciso ir muito Eu preciso participar Do evento semana que vem No D'Air Junior Lá no Posto de Mola Então eu não posso faltar De maneira nenhuma Tá bom? Então é isso aí Eu vou... Dar mais uma ajeitada aqui Ou mais uma arrumada E vou pra Barueri Deixar esse caminhão na garage Lá no estacionamento E vamos ver o que vai rolar A partir de agora É a saga aí Dos vídeos Que eu vinha falando pra vocês Que vai acontecer Fechou? Então bora lá Pra mais um vídeo Mais um vlog Mais uma... Mais um dia, né? E eu gripado Meu Deus do céu Deixa o like que eu acompanho Nós estamos juntos Tamo aí, rapaziada Chegamos aqui Tamo no estacionamento Aqui em Barueri Olha a nave que eu achei aqui, gente Da Cordesco Quem acompanha a Cordesco aí No Instagram também E nos vídeos aí Da internet Olha que navona, velho Cê tá doido Sabadão de muito conteúdo aí Pra trazer pra vocês Cê tá maluco, velho Top, hein? Olha Que show Meu caminhão Que show Nossa senhora Tá um barranco o caminhão, cara Cê tá louco Então é isso aí Atualizando vocês A gente tá aqui no Estacionamento em Barueri Eu já estou Esperando o Uber Pra poder ir pra lá Já chamei o Uber já E a gente vai correr agora Pra Interlagos Hoje, se eu não me engano É classificação Amanhã sim É a corrida que vale, né? Eu não entendo muito disso Primeira vez que eu vou participar De uma corrida assim Num autódromo e tal E hoje é o meu dia, né? A gente poder tirar um lazer aí E trazer Tanto novidade pra vocês No canal Fechou? Eu vou gravar todinho pra vocês O Uber Eu combinei com ele Já já ele tá vindo pra cá E o caminhão Vai ficar aqui no estacionamento O estacionamento aqui É um estacionamento pago Praticamente no centro de Barueri Região metropolitana de São Paulo E Bora, né? Só marcha Não tem o que fazer E estamos aqui, rapaziada Ó O mané tá chique hoje Calça jeans Tênis Camiseta tinha branca O bonezinho da Ibipora Né? Não tem o que fazer não Vambora Vamos acompanhar esse evento aí O Diego tá lá esperando pra Pra gente poder almoçar Não sei a hora que eu chegar lá Se ele já vai ter ido Almoçar Porque é longe Aqui lá dá uns 40km De Uber, né? Então Sei lá quanto tempo vai demorar Porque eu nunca andei Nesse centrão de São Paulo Nunca fui pra Interlagos Eu não conheço nada Mas é tudo muito novo pra mim Por isso que eu vou trazer Todas essas novidades Pra vocês aqui Fechou? Hoje de manhã A gripe tinha me pegado Agora já deve ser Um próximo meio-dia Já tô bem mais tranquilo Parece que a gripe fez assim Ó Sumiu Já tô zero, rapaziada Tô zero, zero, zero Beleza? Então é isso aí Eu quero aproveitar Pra você Quero aproveitar Pra você Quero aproveitar pra você Pedir pra você se inscrever no canal Deixar o like Eu vou deixar meu Instagram Em algum canto dessa tela Guilherme2i.castro Lá também eu tô trazendo Bastante coisa E vou trazer bastante coisa Desse evento lá no meu Instagram Fechou? Então bora, bora Vou só esperar o Uber aqui Vou filmar tudo pra vocês É nóis Tendo nessa Até o próximo vídeo Que essa continuação aqui Vai ser pro próximo, meu filho Vai ser pro próximo mesmo Não vou Vai ser outro Somente outro vídeo Que vai sair uma sequência De vídeos aí Pra ir Aqui no canal Fechou? Quanto mais vídeo tem Mais conteúdo tem Mais coisa legal Aparece aqui Beleza? Então é isso aí Tô esperando o Uber chegar E vou dar continuação A toda essa saga A esse grande evento Que eu vou participar Lá em Terlacos Tá bom, rapaziada? Então é isso aí Tô indo nessa Um beijo e um abraço 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 A CIDADE NO BRASIL